Linda, só você me fascina, te desejo um amor E me ama como eu amo você Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo No meu sonho, diga quem é você Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis Só eu e você Linda, só você me fascina Muito obrigado